Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tchau, tchau. 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 Você não é uma criatura singular. Eu carrego a consciência de três membros do Olympuay. Ela não vai ajudar você. Round 1. Fight! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Final round. Fight! Round 2. 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 Fight!